Você é o velho estilo ou... Olha aqui, fica melhor. Não, eu vou pra lá. Aqui fica mais escuro. Fica legal. Aê, pessoal! Aê, você vai dar uma pergunta. Posso olhar? A arte um comercial, você... Ai, ai, sim, 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 né? Sim, René. Beijo, René. Quer sentar, Marcos? Senta aqui. Descansar um pouquinho, vai. Tá dançado? Tá soando a água de chamele. Pega o Marcos. A bola nem cai, olha. A bola nem cai. Não cai. Fica aqui. O que vai ser pedido? Torcer! É eu! Foi feio! Torcer! Tá vendo? Ainda fala que eu pego nada, eu sei o que é esse. É isso que eu pego nada, eu sei o que eu pego nada. Fazendo escola, né? Você tá rolando por mim. A pessoa ganhou o Cássio. Eu que aprendi com ele e ela me deu comida. Não, o Cássio só me deu comida porque era no setor lá, sim. Bicha, ela aprendeu por você. Deixa eu só ver como é que fica daqui. Que amada, Júlia. Só a Cris aprende comigo, né? Eu tenho que ter esse docinho pra você. E aí? Boa! É uma água, isso aqui é, é ojo. Jogador? Nossa, agora o mato vai aprometer. Depois o que ele tá com a nossa equipe? Vai, foi? Não, não. Dá uma cortada neles. Dá uma mochete. Boa! É uma mochete. Boa! 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 Eu tô a dor de sozinha. 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 Puta. Peso na sozinha. Eu tô a dor de sozinha. Eles dois estão lá, Bruno. Vai. Vamos lá, vamos lá. Ganhou o filho. Três, dois, dois. É, três. Ganhou. Boa! 3x1 Vai, Sidney! Boa, Sidney! Boa, Sidney! 3x1 Parece a gara verona Boa, Sidney! Vai, Sidney! Boa, Sidney! Boa Sidney! É muito tendencioso. Sem manifestações. Cadê o Julio? Bora, senhor! Você estampou no Julio nervoso. Não, não. É a gente é o Julio. É a sua. É a gente é o Julio. 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 O Julio está querendo dar o Silio. E aí, pegou. Entendeu? Não, eu tô com muita gente. A gente é o Julio. A gente é o Julio. Aê! A gente é o Julio. Eu vou sacar a cabeça aqui, não é? A manhã é o Julio. O peito sonido. Cadê as duas? Faltou o pompom e o jortinho. Faltou. Faltou. Calma aí que a gente vai pegar no calmo com o jortinho. O jortinho, vem. A gente vai dar um pedaçado. Aê! A gente não tem pompom. Dois não. Eu vou jogar tudo soado. Dois não! Três a dois. Era três ou não? Carmelho. Quatro a três. Quatro a três. A carreta tá alta por cima. É um banquinho. Por cima, tem que ser um jogo de bola. Foi! 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 Voltou! Foi! Foi lá pra cima. Faltou! Faltou! Cinco a dois! Faltou juiz! Eu sou torcida, filho. Eu tenho a fendência que me der a telha. Uuuuuuuu! Falei! 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 Vai, Cedrinho. Não dá barapa ali já não. Falei! Foi! Foi! Foi bem alto! Falei! 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 5 a 2. 5 a 3. Júlio Sá. Como é que dá? 6 a 3. Júlio Sá. 6 a 3. Sá aqui. 2 a 1. 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 3 a 1. 3 a 1. Para quem? 2 a 1. 2 a 1. Encerrou o jogo para eu pagar 4x2 4x3 4x4 4x4 5x4 6x4 3x6 3x6 Vai sim Tremeu 3x6 1x6 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 O que é isso que é muito legal? O Marcelo acabou com ele Quando ele joga Não, eu sempre falei Não, eu sempre falei Não, não é, não é, não é, não é Dois, não Aê, aê Aê, aê Vai, Julio É que a gente mudou na prana, né, pessoal? Dois a dois Pra quem? Dois Não responde pra mim Tem que ser citado Tem que ser citado Pra quem, Marco? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Vai, Julio Vai, Julio Vai, Julio Vai, Julio Aê, Julio Citi 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 Fim, gente, parabéns. Obrigado.